Fala turma do barulho, Jonathan para mais um vídeo indignado com a situação precária do tipo de profissionais que existe no meio dos transportes de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos do nosso querido Brasil, que se o bom Deus todo poderoso quiser, vai estar na mão certa nas próximas eleições, ou melhor, nos próximos quatro anos, Deus direcione o voto do nosso povo. Gente, olha só, eu estava conversando com o tio Otto, por que tio Otto? Porque todo mundo chama ele de tio Otto, o Otto da Otto Express, um abraço, quer ver quem vai assistir o vídeo e não vai nem comentar, vamos ver se ele vai deixar um comentário ali embaixo ou não. Eu estava precisando, preste atenção, isso vai te ajudar você, eu nem precisava falar isso, gurizada, eu não tinha nem necessidade de falar um troço desse, mas isso me indigna de um jeito que, olha, e aproveitando essa indignação, eu posso passar para vocês, para vocês, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vocês cuidem, 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 cuidem quando vocês vão atender um cliente em relação ao que eu vou te passar. Tô tentando me ajeitar aqui no... ó, eu precisava que um motorista, um freteiro de caminhoneta, seja ela, caminhoneta, pode ser caminhoneta, fiorindo, montando, enfim, saveiro, retirasse o material para mim numa empresa na cidade de Isarra, Santa Catarina, tá? E aí eu postei nos nossos grupos de carga da JM, postei no grupo de cargas da ABER, um abraço, a gurizada da ABER, em especial, meu grande amigo Vandinho, e tá, ninguém se manifestou, beleza, aí de repente o outro me chamou já, ele só me chamou assim, ó, com um print que ele pegou, para te ver, né? Eu não tinha nem pensado nisso, ele foi lá no LX e procurou freteiros, pequenos fretes de Isara, e aí me mandou um print do número do freteiro lá com a caminhoneta, eu peguei e logo liguei, chamou, 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 caiu, liguei de novo, chamou, 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 caiu, salvei o número, chamei no WhatsApp, mandei uma mensagem pedindo se ele fazia essa operação, era só pegar o material de uma empresa leve, pegar, deixar dele na caminhoneta ou levar para casa dele, depois o meu motorista subiria lá, pegaria o material e subiria para Paraná entregar. Reproduziu o meu áudio, não me mandou nem a, tem cabimento uma coisa dessa? Aí o outro me mandou mais contatos, eu liguei atrás, também fui na internet, procurei, ligamos para seis ou sete no total, sabe quantos nos, quantos me atenderam? Sabe quantos me atenderam? De sete ligações? Um me atendeu, gente, e eu liguei mais de uma vez para cada um, todos chamaram, um me atendeu, já faz mais de uma hora, ninguém me retornou. Que tipo de profissional é esse? Que tipo de freteiro é esse? Ai, de onde até eu estava subindo uma geladeira na escadaria? Uma hora subindo uma geladeira na escadaria? Liga atrás, depois de ver a ligação, liga, se explica, pede perdão. Perdão não, né? Desculpa por não poder ter atendido, eu estava subindo uma geladeira no quinto andar junto com uma vaca dentro dela e eu não pude atender, mas estou aqui à disposição. O que que seria? Pelo amor de Deus, como é fácil crescer no mundo dos transportes no meio desse povo arrogante, mal educado e antiprofissional. É só você ser educado, simples e humilde e atender as pessoas com o mínimo de simplicidade e humildade e respeito. Pelo amor de Deus, reproduziu meu áudio, nem a merda me mandou. Que tipo de freteiro é esse? Que tipo de profissional é esse? Aonde vai? Diz o Nene, mas aonde vai? Desse jeito, aonde vai mesmo? Depois reclama que não tem frete, que não tem serviço, que não tem trabalho. Mas pelo amor de Deus, se está cheio de serviço, só agradeça a Deus que está cheio de serviço, mas responda ao cliente, porque naquele momento eu era um cliente, responda ao cliente dizendo que não vai poder fazer. E por que que eu estou gravando um áudio desse? Qual motivo, razão e circunstância? Um só. Para dizer para você, não seja do mesmo jeito, não faça a mesma coisa. Certo? Não haja da mesma maneira. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o mínimo de educação e respeito com o teu cliente. Sempre responda. E de preferência, o quanto antes, o mais rápido possível. Só isso. Gente, temos vários carregamentos. Amanhã a gente vai fazer um carregamento diferenciado. Eu vou pedir para o pessoal lá, que vai carregar, tirar foto e filmar, e vou postar no meu Instagram. Instagram profissional da transportadora, JM Express Transportadora. Um carregamento que nós nunca fizemos. Carregamento muito alto, de um milhão de reais. Certo? Primeiro carregamento desse valor. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus por isso. E você vai ver como vai ser lá no meu Instagram. Então pula para lá. JM Express Transportadora está aqui na descrição. Link para compra de cursos está aqui também. Compra lá. Vai te ajudar. Conhecimento no que demais. Valor é muito barato. Siga o meu Instagram pessoal, Jonathan Mates. E te inscreva no canal. E não esqueça, o Jefferson gravou o último vídeo no Porto. Nós pegamos dois dedicados. Pegamos dois fretes no Porto de Itajaí para Caxias. Certo? E fomos com carroção. Reboque. E deu tudo certo. Está lá no canal dele, Jefferson Mates, aqui na descrição também. Se inscreva no canal.